Olá, gente! Meu nome é João Guados, sou professor da área de robótica e de automação. Estou aqui para oferecer a vocês um curso sobre mitocontrolador ATmegaVR e sua placa de interface Arduino. A ideia do curso é que a gente não aprenda somente a fazer projetos no Arduino de maneira simples, mas sim utilizando métodos mais acurados, principalmente mexendo com a assembly. A gente vai ver um pouquinho de sketch. A gente não vai ver linguagem C, tá, gente? A gente vai ver linguagem assembly. E eu vou explicar por que isso é importante. Ok? Essa é a agenda da nossa primeira aula. Vamos ver Arduino, ATmega e prática. Na verdade, essa é a agenda do nosso curso. A gente vai ver sobre o Arduino, vamos aprender sobre o ATmega, seu registrador e sua linguagem de assembly. e vamos praticar, tanto no ambiente sketch, quanto no ambiente ATML Studio, que a gente pode programar tanto em C quanto em assembly. Só que a gente vai optar para programar em assembly. Primeira coisa, o Arduino é uma interface, tá? Ele não é um microcontrolador. Muitas vezes vocês vão dizer pessoas falando assim, ah, vou mexer no microcontrolador do Arduino. Não. O microcontrolador está dentro do Arduino, mas o Arduino em si é uma interface. E ele se apresenta com uma família múltipla. Aqui a gente pode ver N elementos dessa família. O Arduino Uno, propriamente dito, Leonardo, Ethernet, Pro, Mega, Lillipad e tantos outros que estão aqui nessa transparência. Existem vários modelos de Arduino que usam chips AVR. Não necessariamente o mesmo da placa Arduino Uno R3. Aqui, por exemplo, a gente tem um outro chip AVR. Aqui a gente tem um outro chip AVR e assim por diante. Nesse slide aqui, a gente consegue visualizar melhor essa relação de chips Arduino. De chips até Mega com Arduino. Então, por exemplo, você tem todo esse conjunto de chips de interfaces Arduino, placa de interface Arduino, e elas estão dentro da família T-Mega 328, que vai ter Mega 88, Mega 8, 48. Aí vai estar tudo aqui. Aí você tem uma outra família, a família Mega, que os representantes principais é o Mega, o Mega ADK. E nessa família, o chip AVR é outro, AT-Mega 2560. Já aqui nesses carinhas aqui, você tem várias famílias variadas. Você tem vários tipos de AVR. Você tem o AT-Mega Tiny, o AT-Mega 360, o AT-Mega RS. E eles fazem parte dessas placas Arduino variadas. Essa LiliPad, por exemplo, é específica para controle de automação e ambiente têxtil. A Ethernet é para possibilitar construir uma rede de Arduino, de placas Arduino. Essa robô é usada para robôs que têm manipulação similar a movimentos humanos. E cada um deles, cada uma dessas placas, contém um tipo de AVR diferente. A gente vai se concentrar no Arduino Uno R3, cujo principal microcontrolador que pertence a esse tipo de interface é a AT-Mega 328 ou AT-Mega 328P. Esse microcontrolador trabalha com palavras de 8 bits. Pode trabalhar com 16 bits, mas as palavras são 8 bits. O clock dele pode ser até 20 MHz, do AT-Mega, de 4 a 20 MHz. Ele tem espaço para 32 mil linhas de programas. Na memória flash, a gente só guarda o programa. E na memória RAM, a gente guarda os dados. Aqui a gente tem 2K de dados possíveis. Em termos de periférico, o chip AT-Mega 328 ou 328P permite o controle, através de sua pinagem, desses elementos aqui, desses dispositivos. Dois contadores de tempo de 8 bits. Para que servem dois? Para ter um contando e o outro com atraso. Agora, se você quiser contar um tempo maior, você vai usar o tempo 16 bits. Agora, se você estiver fazendo uma contagem de tempo real acurada, você vai usar um dispositivo chamado Pre-Scaler, que é acessado pelos chips AT-Mega. Você tem 6 canais com PWM, a gente vai explicar o que é PWM. 8 canais de 10 bits para converter sinais analógicos digitais. Você vai botar nessas portas analógicas digitais um dispositivo analógico. Ele vai emitir sinais analógicos e vai haver uma conversão de sinais analógicos para digitais. A gente vai ter 6 canais de periféricos analógicos, além dos 8 canais. Uma saída serial USART padrão, que pode ser programada. Uma interface cliente-servidor SPI, justamente para criar a relação de rede entre uma placa Arduino e outra. E uma interface Philips I2C, que serve para manipular sinais de controle de celular, por exemplo. A arquitetura desses chips AVR é chamada Harvard. A arquitetura Harvard separa a área de programas da área de dados. Então, como a gente viu no slide anterior, a gente tem um espaço de memória flash, memória ROM flash, onde a gente guarda o programa. E a gente tem um espaço separado com outro tipo de endereçamento para a memória de dados, que é a RAM. A principal plataforma de desenvolvimento é o Sketch, que pode ser acessado, pode ser instalado gratuitamente. Nessa plataforma, você pode escrever programas bem simples. Ele é uma plataforma que já inclui um pré-compilador C++ e algumas funções C++ você não precisa acessar. Você não precisa botar include de dispositivos, nada disso, porque isso já está inserido no Sketch. E ele gera o código para você, que possibilita gravar na sua placa de interface, consequentemente no seu AVR, e assim fazer a sua placa funcionar de acordo com aquilo que você deseja. Também se pode programar em C, só que no caso de C++, você vai ter que incluir as bibliotecas, saber o que tem essas bibliotecas. Aí vai ter que definir os pinos, declarar variáveis. Ele até tem áreas parecidas, funções parecidas, setup e loop, mas ele também tem a função main. Ele exige um pouquinho mais de conhecimento de programação. Também tem a programação em assembly. E essa programação em assembly precisa de um pouquinho mais de experiência para se usar. Mas não é tão difícil assim. Essa é a placa Arduino padrão. Vamos vê-la genericamente. Ela tem esse conjunto de pinos I.O., pinos de entrada e saída digitais. Alguns marcados como PWM, ou seja, servem para colocar dispositivos que vão receber sinais de entrada de dispositivos analógicos. Aqui a gente bota os dispositivos analógicos. Aqui são a pinagem para a energia e terra, para você colocar nos seus dispositivos a carga de 5 ou 3,3 volts. E também o sinal de terra. A gente tem um botão de reset em todas as placas Arduino. Ele varia de lugar dependendo do fabricante. Aqui é o microcontrolador. Ele pode se apresentar assim, ou como SSD, que é um pouquinho menor, parecido com isso aqui. Aqui você tem um controle ESP. Aqui você tem dois jacks, dois conectores. O power jack para você conectar diretamente a tensão na tomada. Aí você tem um regulador de tensão associado. E aqui você tem um seleção de energia. Você pode dizer que você quer que a energia venha do USB jack, do power jack ou dos dois. Geralmente já vem configurado para receber energia dos dois, que é o mais adequado. O USB jack é mais do que simplesmente um receptor de tensão. Você liga ele ao seu computador, você pode carregar o programa. E associado a ele, tem esse chip FTDI, que faz às vezes da porta lógica A para o microcontrolador. Aqui você tem os sinais de recepção e transmissão, que são esses pinos aqui, que você pode controlar se o seu dispositivo está enviando ou recebendo via USB ou I.O. Aqui você tem o pino 13, o LED do pino 13. O pino 13 é um pino que já vem com resistor acoplado a ele. Então, ele serve para você fazer alguns testes de funcionamento do dispositivo ou acoplar um dispositivo que precise de resistor, mas você não vai botar o resistor associado a ele, porque o pino 13 já tem. Então, a gente deu um overview de uma placa Arduino genérica, Arduino Uno. Agora vamos ver alguns conceitos que são importantes. O primeiro conceito é de Pulse Wave Modulation. Os sinais de saída do Arduino são digitais, mas eu posso colocar sinais de entrada analógicos. Os sinais analógicos são ondas senoidais e que, na verdade, essas ondas são consideradas como inteiro. Então, você tem valores reais associados, números reais. Acontece que os sinais digitais são somente 0 e 1, sinal alto, sinal baixo. Então, como é que você vai transformar um sinal analógico para um sinal digital? Você usa o Pulse Wave Modulation. Você regula, modula a largura de pulso para controlar o tempo de resposta do dispositivo. Então, digamos que eu bote aqui um LED associado a um potenciômetro. Então, eu vou mexendo um potenciômetro. Esse potenciômetro é um dispositivo analógico. Ele vai estar ligado a uma porta analógica, aquelas portas AIS, e ele vai mandar um sinal analógico. Aí, o microcontrolador vai ter um conversor analógico digital. Ele vai converter essa entrada analógica em um sinal digital desta maneira aqui, através do Pulse Wave Modulation. Em vez de ele colocar sinais reais, ele vai controlar o tempo que o sinal alto e o sinal baixo vão estar na saída digital. Então, aqui significa o seguinte. Aqui eu vou ter uma intensidade baixa do LED. Aqui eu vou ter uma intensidade média. Aqui eu vou ter uma intensidade máxima. Aqui eu tenho pouca luz, média luz e alta luz. Essa transformação é feita através de registradores que vão fazer essa associação de valores com o tempo de modulação de largura de pulso. Com a largura de pulso propriamente dita. A gente vai ver isso na prática. Outros conceitos importantes são os de hibernação, associados principalmente ao Watchdog Timer e Sleep. Sleep é que nem o ambiente lá do seu monitor. Às vezes você deixa o monitor ligado e depois de um tempo ele entra no modo Sleep. Ou seja, ele apaga e economiza energia. A mesma coisa acontece em uma placa Arduino ligada a um dispositivo. Se nada estiver funcionando, por exemplo, você tem um dispositivo que precisa apertar um botão. Toda hora precisa apertar o botão. Se você não aperta o botão de um tempo, ele entra no modo Sleep. Ou seja, ele não consome energia e fica esperando. Assim que você apertar o botão, ele entra no Reset e funciona tudo. O Watchdog Timer é um dispositivo parecido, só que ele faz o seguinte. Você programa um tempo de resposta geral. Então, você está fazendo a coisa funcionar e de repente um dos dispositivos não está respondendo. Deu um defeito e ele começa a não responder. O Watchdog Timer fica esperando aquela resposta. Você programa, tem que responder em 1, 2, 3, 4 segundos. Passou do 4 segundos e dá o Reset geral. Isso dá tempo para você substituir o dispositivo ou verificar se o dispositivo deu erro. Está certo? Ele serve para isso. É o cão de guarda do seu projeto. O I2C, a gente já falou que é um barramento serial padrão Philips. E ele serve para conectar periféricos de baixa velocidade. Dessa maneira, eu posso controlar um sistema embarcado através de um celular. Eu posso, através dessa saída I2C, conectar meu projeto Arduino a um celular ou um outro sistema embarcado mais complexo. A gente já falou do conversor analógico digital. Ele tem duas opções, de 8 bits ou de 10 bits. A resolução máxima é de 10 bits. E tem 8 opções de entrada. Em geral, nas placas ATmega, ele vai de A0 a A7. Nas placas ATmega 2560, ele vai de A0 a A15. Tem 16 opções de entrada. E a resolução máxima é de 10 bits. A resolução mínima é de 8 bits. O que ele faz? Quando a gente quer uma coracidade maior, a gente usa os 10 bits. Quando a gente quer uma coracidade menor, ou o dispositivo não suporta a coracidade muito precisas, então a gente vai usar o de 8 bits. Por exemplo, o nosso LED, ele não tem muita intensidade de luz. É máxima, mínima, média e zero. Então, a gente não costuma usar para o LED a precisão de 10 bits. A gente usa a precisão de 8 bits. Agora, para motores, você precisa de uma coracidade muito mais precisa, do seu dialzinho lá. Então, a gente vai usar a precisão de 10 bits. Para isso, o ATmega tem um módulo comparador analógico. Ele compara a tensão de entrada do dispositivo analógico com uma tensão de referência. Essa tensão de referência pode ser externa, uma tensão de referência externa, ou uma tensão de referência interna. O ATmega gera um sinal de 1,1 volts, que serve como referência interna da placa Arduino para fazer essa comparação analógica e digital. Já o ZART é para você conectar Bluetooth e Wi-Fi, transmissão e recepção. Tão simples quanto. Pode ser síncrono ou assíncrono. É um formato padrão. Está ligado aos bits 0 e 1 da placa Arduino R3. E a gente controla através de comandos específicos. A nossa placa Arduino R3.1 pode controlar vários tipos de sensores, pode receber sinais de vários tipos de sensores e trabalhar com vários tipos de atuadores. Motores, atuadores simples, manipulador de movimento. Então, é uma placa bastante robusta para projetos médicos. Não é uma placa profissional, como, por exemplo, as que contêm o Cortex, que é um microcontrador muito mais poderoso. Mas se equipara, por exemplo, a placas que contêm o PIC, da família microchip. Tá bom? Então, dá para fazer projetos bem próximos de projetos profissionais, utilizando-se a placa Arduino. Esses são dispositivos que podem ser acoplados ao meu projeto, usando a placa Arduino Uno R3. LEDs de diversas cores, inclusive RGB, sensores de luminosidade, presença, servomotor de sentido horário e anti-horário, de entrada digital e motor de passo também com entrada digital. E a gente pode controlar essa saída de sinal digital com dispositivos analógicos, potenciômetros, captadores de sinais analógicos e assim por diante. O nosso ATmega, que funciona no Arduino Uno, o ATmega 328 ou 328P, ele é, a gente já falou, Harvard, que possui uma memória flash e SRAM separada, de memória de programa de dados separada. Usa também via de dados de programa separado. Ambas as larguras de vias de dados em programa tem 8 bits. Você pode usar a memória flash para armazenar constantes e também a memória EPROM, que pode estar ligada a componentes externos. Então, ele pode receber sinais, valores, que vão ser jogados assim que a gente comece a controlar um dispositivo externo. No caso, somente instruções armazenadas na flash podem ser executadas, ou seja, programa só na flash. Programas e constantes específicas. Agora, já na SRAM, a gente bota os dados em geral. A memória de dados é composta de três tipos de espaços. A área de registradores de uso geral, a área de registradores de entrada e saída, que controla os periféricos internos e externos, e a memória SRAM livre, onde eu posso colocar o que eu quiser. No caso dessa memória de registradores de uso geral, há 32 registradores nomeados, de R0 e R31. No caso da memória de entrada e saída, existem 64 posições específicas para registradores que controla entrada e saída, inclusive o registrador de status, uma cópia do registrador de status, e o registrador de pilha. O registrador de pilha, ele é um registrador de 16 bits, e por isso ele usa, então, dois ponteiros, o SPH, que é o Stack Pointer High, e o SPL, o Stack Pointer Low. Ambos apontam para áreas da memória livre, aquela área livre da SRAM. A memória flash permite escritas e apagamentos até 10 mil operações. É muita coisa. Você pode pegar o seu ATmega, controlar o espaço, e significa o seguinte, que eu posso botar, pegar aquela mesma plaquinha Arduino e colocar 10 mil programas diferentes por vez. Isso vai demorar, gente, muito, muito tempo. Você não vai ter, você vai estar com 60 anos, 80 anos, e não vai ter chegado nem a 8 mil programas colocados na sua placa Arduino, que já vai estar modernizada, que já vai ser outra placa, já vai ser peça de museu. Então, fique tranquilo, que dá para escrever muita coisa no ATmega na placa Arduino. Aqui a gente tem um espaço do ATmega, da CPU. Aqui a gente tem a ULA, Unidade Lógica Aritmética. Aqui a gente tem todos os controladores de interface, Unidade Interrupção, Unidade de Controle Periférica, aquela que faz Master Slave, Controle de Watchdog Timer. Tudo isso aqui são representados por registradores. Comparador analógico, os registradores de controle de módulo de entrada e saída, a área de RAM, genérica, a área de EPROM, onde a gente vai guardar constantes também. Toda vez que a gente ligar o nosso Arduino, essas constantes no EPROM são carregadas. Aqui a área de registradores de propósito geral. Aqui a área do registradores de status, o registradores de programing counter. O registradores de status também funcionam como acumulador. Aqui a gente tem a área de memória de programa e registrador de instrução, o registradores de programing counter, que fazem parte disso aqui. E o decodificador de instrução. Isso aqui é a área de controle da CPU. Essa aqui é a área da ULA, da CPU. E isso aqui são os registradores de apoio da CPU. E a área de memória, flash e a SRAM aqui, composta tanto por essa área, como por essa área aqui. Aqui a gente tem uma representação da ULA em relação aos registradores. Então a gente tem a ULA aqui. A gente tem uma área da SRAM, que são os registradores de uso geral. Eles têm nomes fixos, você pode dar apelidos, mas os nomes internos são esses aí, de R0 e R31. A gente tem, depois desses 32 bytes aqui, a gente tem 64 bytes antes do início da SRAM genérica, geral, representando os registradores de entrada e saída. E depois você tem o restante do espaço para trabalhar livre, para colocar variáveis, para trabalhar com pilha e assim por diante. Essa é uma placa Arduino, mais moderna. Aqui a gente vê o FTDI, aqui a gente vê o ICSP, aqui as pinagens. Todas essas que estão marcadas aqui com esse TIL, são pinagens PWM, tá bom? Aqui o terra, aqui o pino de referência analógico, aqui o pino de entrada para tensão de comparação, o pino de reset, o pino de saída de referência, tá bom? O pino de entrada analógico e o jack do USB, aqui é o jack de energia, tá bom? Essa é a pinagem do 328, do 168, do 48, do 88 e de todos da família 328P do Arduino. Aqui a gente vê o seguinte, você vê que tem alguns pinos marcados com PC, outros com PB e outros com PD. Isso significa que tem quatro portas, sendo que a porta A, ela na verdade, ela sobrepõe algum desses pinos aqui, tá bom? Mas especificamente a porta C, ela trabalha com a pinagem analógica. A porta B e a porta D trabalham com a pinagem digital, tá certo? A pinagem PWM está ligada à porta D, no 3, no 5, desculpe, no pino 5, PD3, no pino 11, PD5, no pino 6, PD6. Isso aqui é o pino do Arduino, isso aqui é a pinagem do ATmega, tá? E aqui é a porta do ATmega a qual o pino é ligado. Aqui está melhor explicitado, tá? Aqui as portas analógicas, aqui as portas do ATmega. Então, aqui as portas analógicas do Arduino, ligadas à porta C do ATmega. Aqui as portas digitais e ligadas à porta D e à porta B do ATmega, tá ok? Isso é importante caso você queira fazer uma programação de baixo nível no seu Arduino, tá bom? Alguns registradores importantes. Esses registradores também são úteis caso você queira programar em C, usando não a biblioteca Servo, mas outra biblioteca que permite o acesso ao assembly do ATmega. Ou se você quiser programar em assembly mesmo. Aqui você tem a porta A, porta B, porta C, porta D, tá certo? É o registrador de dados. É usado para você guardar nesse registrador o que você vai escrever nos pinos, nos dispositivos que estão conectados nos pinos associados à porta C, A, B ou D, tá certo? A mesma coisa é o DDR, é A, B, C, D. É o registrador de direção. Ele define se você está usando aquele pino do Arduino, do ATmega, né? Como entrada ou saída. Zero se for entrada, um se for saída. O pin é quando você está usando como entrada, ele lê o conteúdo dos pinos, tá certo? Enquanto o porta A, X você está usando para gravar, né? No dispositivo que está fora, ou seja, é uma saída. O pin A, B, C, D é o registrador de entrada, ou seja, vai ler do dispositivo, tá bom? Aqui é só uma forma de você entender o controle. Quando o DDB1 for 0 e o porta B1 for 0, é a entrada, tá certo? Quando o DDB1 for 0 e o porta B1 for 1, aquele pino é a entrada. Quando for 1 e 0, é a saída. Quando for 1 e 1, é a saída também, ok? Aqui você tem todos os registradores, tá? Porta A, DDRA, PIN A, porta B, DDRB, PIN B e os outros. Aqui o endereço que ele está na SRAM, tá bom? O endereço da porta e o endereço na SRAM. Aqui o endereço de cada bit. Isso tudo caso você queira usar o Assemble. Se você não quer usar o Assemble, não precisa se preocupar com isso aí. Eu só estou dando uma explicação muito mais ampla das ligações do AT-Mega com a placa Arduino. Tudo que está aí, você pode usar no Arduino. Você pode programar em Assemble para o Arduino, tá ok? Aqui são os registradores que existem na SRAM e já são nomeados. O registrador de status, que está fora da SRAM. O registrador de pilha. Esse registrador aqui, que é o de controle, tá certo? Ele identifica o que o seu AT-Mega vai fazer. Não mexam nesse cara, mesmo que estejam mexendo no Assemble, tá? Porque isso já é pré-programado, então não precisa mexer com isso. Aqui os registradores de interrupção, de tempo, de dispositivos. O registrador de acesso a EEPROM, que eu falei para vocês, que é um acesso restrito. Mas você não tem que se preocupar se você não está usando Assemble. Se você estiver usando o Sketch, ele faz isso para você, tá? Aqui o registrador de acesso a periféricos seriais. E esse aqui é o que usa o TXRX. Esse aqui é para o comparador analógico. E aquele, e esse aqui é o das portas A, B, C e D. Você deve ter estranhado que não viu a porta A na pinagem do Arduino, do AT-Mega. É porque o pino A, ele meio que usa pinos aleatórios da pinagem do AT-Mega, tá bom? A porta A. Esse é o registrador de status. Ele identifica se você está usando interrupção, se você está armazenando bits, se você está usando flag de sinal, flag de carry, flag negativo e flag zero. Mais uma vez, se você estiver usando Assemble, você vai usar esses comandos aqui para poder prescrutar os resultados do seu registrador de status. Na verdade, isso é uma cópia do registrador de status. Porque, na verdade, o registrador de status não é diretamente acessado. O que se faz é, o AT-Mega copia para essa área de RAM o que está no registrador de status. E usa essa área para você atualizar ou investigar o que tem no registrador de status. Esses são os 32 registradores gerais, que você pode usar R0, R1, R2, sem precisar botar nome. Agora, se você quiser botar nome, você usa o espaço restante, que é mais de 1000K, tá ok? Ok, aqui a gente tem um registrador MCU-CR. É um registrador de controle geral, MCU. Consiste de um número de bits, 8 bits, de controle. Então, aqui os bits. Esse registrador, ele é geralmente o primeiro registrador que a gente coloca algum valor. Se a gente não colocar nenhum valor, vai estar tudo zerado, tá bom? Os bits são esses aqui. Tem esse par de bits ESZ01 e ESZ00, que trabalham com o tipo de interrupção em T0. A gente vai ver isso na prática. Esse espaço aqui, ESZ11 e ESZ10, trabalham com a interrupção em T1. Já os bits 4, 5, 6 e 7, trabalham com o modo de hibernação, que tem a ver com o watchdog timer, tem a ver com o sleep e assim por diante. Esse registrador, então, é um dos registradores que a gente vai manipular quando estiver usando interrupção, tá bom? E por causa que a gente está usando interrupção, aí sim tem sentido o trabalho com o modo de hibernação. A gente vai explicar isso na aula que a gente estiver falando de interrupção. Aguarde. Aqui são as principais interrupções, tá? A interrupção de tempo, interrupção genérica, interrupção da saída serial TXRX, a interrupção de transmissão serial e o comparador analógico. São as principais interrupções controladas pelo ATmega e, consequentemente, pelo Arduino. Isso é pura curiosidade. Esse é o ciclo de instrução do AVR-ATmega. Ciclo de busca e execução. FET busca, execute, execução. A estrutura é pipeline, ou seja, permite que várias instruções sejam executadas dentro do mesmo intervalo de tempo, tá certo? Isso facilita, né? Otimiza o funcionamento do Arduino, que torna ele mais rápido. Isso é um exemplo de programa em assembly. Aqui estão todos os mnemônicos em assembly, usados para essa situação. No caso, esse programa aqui, ele está acendendo o LED. Botamos um LED, ligamos numa porta qualquer, porta 13, que é o BB5. E ele vai acendendo e apagando o LED. Acendendo e apagando o LED, tá ok? Isso aqui só roda em ambientes de assembly, tal como o ambiente ATML. No sketch, isso não roda não, tá bom? Esse é um programa C, igualzinho àquele em assembly. É a mesma coisa, mas também só roda no ATML. No sketch, isso não roda, tá bom? Agora, vamos para uma prática. Uma prática legal. Bem, esse exemplo é bem simples. A gente tem um protoboard, um LED, de qualquer cor, e uma placa Arduino R3, ligada ao seu computador ou alguma fonte. No desenho, você vai ver o seguinte. A perna maior está ligada ao pino 13, e a perna menor está ligada ao terra. E a ligação entre a perna maior e o pino 13 tem um resistor aí no meio. Esse resistor, ele é redundante, porque o pino 13, de uma interface Arduino Uno, no R3, já vem com um resistor acoplado, soldado lá dentro dele. Mas não vai afetar nada, bota um resistor de no máximo 1K e não vai afetar nada no nosso exercício. Agora, esse, se você quiser ligar a perna maior do anudo, né? Do LED na placa do Arduino, em outra pinagem, que não seja a 13, você vai ter que colocar um resistor. Porque a única ligação de pino, né? Entre o microcontrolador e os pinos do Arduino, que tem o resistor acoplado, é o pino 13. Aqui, uma pequena lista de material, um protoboard de 400, 800 pontos, ou mais simples até, dois amperes, macho-macho, e o LED. E, opcionalmente, um resistor de até 1K, né? Para vocês colocarem lá no protoboard. Vamos entender algumas das coisas. Vamos dar uma olhada aqui nesse código. Ok. Então, vamos dar uma olhada aqui. Aqui, eu vou dizer aonde o anudo do LED está ligado. Porque o catodo vai estar no Terra. Então, aqui eu vou dizer onde o anudo do LED vai estar ligado. Então, esse aqui é o número do pino na placa Arduino, tá? Não é o número do pino, nem de porta nenhuma, do microcontrolador que está na placa Arduino. É, simplesmente, o número do pino na placa Arduino. Então, eu estou dizendo que o LED está ligado, né? Seja direto ou através de um resistor, ao pino 13. Aí, o que eu faço aqui? Essa função, ela define se o pino ali da placa interface vai ser saída, output ou entrada. Input. Como o LED vai ficar acendendo e desligando, ele é output. Vai receber um sinal para acender e desligar. E aqui a gente tem a função digital para escrever. Então, o que eu estou botando no LED? Sinal alto, sinal baixo. Dou um delay qualquer, dependendo aí do que você esteja querendo, de um em um segundo, dois em dois segundos. Ele, então, vai piscar. Você compila esse código no sketch, carrega no mesmo ambiente. A gente vai ver isso mais detalhadamente. E executa. Pronto. Tão simples quanto. O efeito é esse aí, né? O LED que você colocou lá no protoboard, vai ligar e desligar. Esse é um exercício que não vale nada, é só para vocês verem mais ou menos como é que eu vou fazer. Vou sempre botar em uma placa, um protoboard lá, qualquer. Aí, você vai ter que pegar, se a gente estiver falando do ATmega, uma placa Arduino. Se estiver falando do AVR, a gente vai pegar um ARM, né? Um RaspBRPy. E se estiver falando de um PIC, a gente vai ver a estrutura do PIC. Ok? Não existe placa de interface similar associada ao PIC. Então, é mais ou menos isso aí, gente. Para essa primeira aula associada a microcontroladores, no caso, os da família AVR, que são os ATmega. Ok.